Galera, graças a Deus tá tudo bem Agora Eu tava com muita dor na lombar Eu acho que eu dei algum mau jeito, enfim Nesses dias que a gente comemorou o Natal Eu fiz wakeboard Corri, fiz bastante exercício físico E aí me deu um ruim Eu tava com muita dor, todo travado Não dormia quatro noites de dor E graças a Deus tá tudo bem agora Eu tô medicado Já fiz todos os exames A doutora Ludmilla e a equipe aqui do Vila Nova Star Cuidaram, como sempre, muito bem de mim E é isso Só pra gente fechar o ano assim, ó Com chave de ouro Mas esse é sinal que 2024 vai ser maravilhoso O que que acontece? Às vezes você é jovem, como eu E você nunca sentiu uma dor na lombar Mas quem tem problema na lombar E é uma coisa, no meu caso, pelo menos depois dos exames E tudo que a gente fez Que a doutora queria descartar qualquer tipo de outra coisa É uma questão genética mesmo Meu pai sempre teve E eu também tenho É isso Tem que cuidar Mas é uma dor muito chata Bem chata mesmo Acho que é uma das piores dores que eu já tive Assim, tipo, daquelas dores que nada passa E não tem posição que você fique confortável Você tá sentado, tá doendo Você tá de pé, tá doendo Eu nunca Eu sou assim A última Pra mim a última opção ir no hospital Mas eu preferi Cuidar disso logo Pra passar E agora é isso Comprar remédio Tomar remédio Se cuidar Fazer fisioterapia